Nesse vídeo você irá aprender qual que é o traço da personalidade que está associado ao reino das emoções positivas e principalmente entender qual que é o grande fator extroversão. Se você tem esse traço mais baixo ou esse traço mais alto, você irá aprender a reconhecer isso em si mesmo e conhecer também em outras pessoas, conhecendo melhor a personalidade das pessoas com as quais você vive. Esse traço, esse grande fator da personalidade chamado de extroversão é principalmente baseado na teoria da personalidade que possui maior evidência científica, que seria a teoria dos cinco grandes fatores da personalidade. Hoje vamos mergulhar a fundo sobre o traço de extroversão, que é dividido em dois grandes fatores. O fator que é chamado de entusiasmo e o fator que é chamado de assertividade. Lembrando que quando estamos estudando sobre personalidade a sua ou a personalidade das pessoas que você conhece, não existe certo ou errado. Uma personalidade ela pode ser adaptativa ou desadaptativa dependendo da situação na qual está inserido. Isso quer dizer que se você se identificar como alto traço de extroversão ou baixo traço de extroversão ao longo desse vídeo, não fique pensando nisso como algo que é bom ou algo que é ruim, mas sim como depende da situação e do ambiente no qual eu estou. Para compreender o fator que vamos aprender nesse vídeo que é o extroversão, lembre-se que temos cinco grandes fatores que explicam a personalidade de alguém. Seriam eles abertura, conscienciosidade, neuroticismo, amabilidade e finalmente a extroversão. Esse fator chamado de extroversão é aquele que está associado ao reino de emoções positivas. Lembre-se que ter emoções positivas significa uma motivação em prol de um determinado objetivo ou meta. O que isso quer dizer? Pense que existem emoções positivas e negativas em nossa vida, sendo que você sentir emoção positiva significa vá em frente, continue fazendo mais daquilo que você está fazendo. É uma forma como a natureza evoluiu para indicar que você está no caminho correto. É por isso que quando você está fazendo algo em direção a uma determinada meta ou objetivo e sente uma emoção positiva, você tem vontade de continuar naquele caminho, continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Sendo que a emoção negativa, dor, frustração, desesperança, é uma forma como a natureza evoluiu de demonstrar, olha, não continue nesse caminho, esse não é o caminho correto. Então, dessa maneira, você pode ver dois grandes reinos. O das emoções positivas, aumenta a motivação, continue fazendo mais disso. E o reino das emoções negativas, a forma que a natureza evoluiu para te falar, não continue nesse caminho, não continue fazendo isso. O grande fator da personalidade que está associada ao reino das emoções positivas é a extroversão. O grande fator da personalidade que está associada a emoções negativas é o neuroticismo, que iremos ver em outro vídeo. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar no reino das emoções positivas, que seria curiosidade, esperança, entusiasmo, alegria, euforia, tudo isso são emoções positivas. Mas antes que você comece a pensar que ter um alto traço de extroversão com muitas emoções positivas é necessariamente uma coisa boa, deixe de mostrar como não necessariamente, dependendo da situação, ter um alto traço de extroversão com muitas emoções positivas pode ser algo ruim. Imagine, por exemplo, que você está sob determinada situação, na qual ficar bem caladinho, bem quietinho, na sua, sem se expor muito ao ambiente, é algo bom. Como, por exemplo, seria em um show, numa situação ameaçadora, que todo mundo tem que ficar bem quieto. Uma pessoa com alto traço de extroversão vai ter grande dificuldade em ficar quieto, em não falar nada. Enquanto uma pessoa com baixo traço de extroversão, isso já é natural para ela. Ela está acostumada a ficar meio que no background, que ela consegue ficar inserida ali no ambiente sem chamar grande atenção para si mesma. Enquanto a pessoa com alto traço de extroversão não vai conseguir fazer isso. Lembrando novamente, não existe algo que é bom ou ruim quando estamos falando de personalidade. Existe adaptação ou desadaptação dependendo do ambiente. E quando pegamos esse grande fator chamado de extroversão, nós dividimos ele em dois outros fatores para que a gente consiga compreender melhor e conhecer a sua personalidade e a personalidade das outras pessoas que você convive. Esses dois fatores são assertividade e entusiasmo. E para diferenciarmos isso, vamos fazer um teste que você aí pode começar a fazer a partir de agora. Agora, eu vou falar dez frases que descrevem a assertividade e dez frases que descrevem o entusiasmo. E você anota aí onde que você se coloca. Quando eu falo uma frase de zero a dez, o quanto que você concorda com isso para você? Dez seria eu concordo muito, zero eu concordo nada e cinco eu estou no meio, nem concordo nem discordo. Dessa maneira, analisando frase a frase, você descobrirá qual que é o seu nível desse traço de personalidade de extroversão. Começando pelo traço de assertividade. Primeira frase, eu tomo sempre a liderança. Segunda frase, eu tenho uma personalidade forte. Terceira, eu sei como cativar as pessoas. Quarta, eu me vejo como um bom líder. Quinta, eu posso convencer os outros a fazer o que eu quiser. Sexta, eu sou o primeiro a agir. Sétima, eu não seguro as minhas opiniões. Eu fico falando tudo o que eu penso ou o que eu acho. Oitavo, eu tenho uma personalidade muito assertiva. Nono, eu tenho talento para influenciar as pessoas. E finalmente a décima, eu não espero os outros liderarem ou mostrarem o caminho. Veja que são dez frases para definirmos qual é, deixar mais tangível, mais palpável, o que é esse traço de assertividade. Se você observar todas essas frases, você verá que elas têm muito a ver com liderança. Então, parte do fator extroversão é essa capacidade de liderar o caminho. Lembra na emoção positiva como algo que é motivadora em direção a uma meta, em direção a um objetivo. Consequentemente, pessoas com alto traço de assertividade tendem a ser líderes, tendem a assumir papéis de liderança. E uma pessoa com baixo traço de assertividade provavelmente se sentiria muito desconfortável em um papel de liderança, em um papel de guiar as pessoas frente ou em direção a um objetivo. Observe novamente a importância de adaptar o ambiente, a situação na qual você está, em relação à sua personalidade. Provavelmente, quando você está num ambiente que é muito distante da sua própria personalidade, você se sentirá desconfortável e não vai desempenhar bem aquele papel. Daí a importância de conhecer a si mesmo. A partir do momento que você estuda e conhece personalidade, tanto a sua quanto a dos outros, você começa a fazer escolhas melhores, você começa a estar em ambientes melhores que estão de acordo, adaptados com a sua personalidade. Porque é muito mais fácil adaptar e escolher um ambiente do que mudar a sua própria personalidade. Lembrando que é possível sim mudar a personalidade, mas existe uma pequena flexibilidade para fazer isso. Não conseguimos dar uma virada, um giro de 180 na nossa personalidade. Ou seja, se alguém tem um alto traço de assertividade, olhando por essas 10 frases que eu terminei de te falar, é muito difícil de que ele vai virar uma pessoa com baixo traço de assertividade. Apesar de é possível sim ele flexibilizar um pouco essa qualidade, essa característica da sua personalidade. Então, o primeiro fator dentro dessa extroversão é chamado de assertividade. E agora vamos para o segundo subfator da extroversão, que é o chamado entusiasmo. Novamente, eu irei te falar 10 frases que descrevem esse fator de entusiasmo e você irá anotar para si mesmo. Entre 0 a 10, o quanto que você concorda com cada frase dessa, de acordo com a sua personalidade. 0, você não concorda nada. 10, você concorda totalmente. E 5, mais ou menos. Eu concordo mais ou menos com isso. Vamos lá para as 10 frases de entusiasmo. Primeira frase do entusiasmo. Eu faço amigos facilmente. Segunda, eu me afeiçoo rapidamente às pessoas. Terceira, eu mostro meus sentimentos quando estou feliz. Aquela pessoa muito expressiva, quando está feliz, ela deixa claro isso para as outras pessoas. Quarta frase, eu me divirto muito e rio muito. Aquela pessoa divertida, que está sempre rindo, sorrindo. Quinta frase, não é difícil me conhecer. Eu sou conhecido facilmente pelas pessoas que estão ao meu redor. Sexta, eu não mantenho os outros distantes de mim. Ou seja, eu sempre coloco as pessoas para perto de mim. Sétimo, eu revelo muito sobre mim mesmo. É aquela pessoa que está sentada ali no ônibus e de repente já fez o amigo aqui do lado. Já está contando da vida, está contando da sogra, está contando de fulaninha e de ciclana. É aquela pessoa que está sempre revelando que é um livro aberto. E finalmente, a última frase, eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Ou seja, essa pessoa tem um alto traço de entusiasmo, euforia. Então, se você está seguindo essas frases que descrevem esse traço de entusiasmo, provavelmente você já fez aí na sua cabeça a imagem de alguém que você conhece. E por trás desse traço de extroversão, entenda, está esse prazer, essa questão de achar recompensador a companhia das outras pessoas. Dessa maneira, nós estamos vendo frases que descrevem tanto o entusiasmo como a assertividade, que estão dentro desse grande fator que se chama extroversão, na teoria dos cinco grandes fatores da personalidade. E o que está por trás disso? Existe uma maneira mais fácil ainda de você saber se você tem um alto traço de extroversão ou não. Uma pergunta que define tudo. Quando você está junto das outras pessoas e você sai daquele ambiente, você se sente mais energizado por ter estado na companhia dos outros? Ou você sente que a sua energia foi sugada? Você se sente cansado? Nossa, cansei muito de estar perto daquelas pessoas. Uma pessoa com alto traço de extroversão, ela se sente energizada pelo contato social? Ela se sente motivada pelo contato social? Entusiasmada, eufórica, alegre? Enquanto uma pessoa com baixo traço de extroversão, ela se sente mais com a energia sugada, custa muito para ela esse contato social. E vamos ver adjetivos que podem descrever quais são as pessoas com alto traço de extroversão para adjetivos que descrevem pessoas com baixo traço de extroversão. Assim vai ficar mais fácil de você compreender esses extremos. Primeiro, uma pessoa com alto traço de extroversão seria considerada sociável versus isolada. Uma pessoa com alto traço de extroversão seria uma pessoa descrita como adora a diversão versus uma pessoa séria. Uma pessoa com alto traço de extroversão seria considerada afetuosa versus uma pessoa com baixo traço de extroversão que seria reservada. Outras descrições e adjetivos. Amigável versus distante. Espontâneo versus inibido. Falante versus quieto. Fazem muito contato visual aquela pessoa com alto traço de extroversão. Porém, também são mais impulsivos. Lembra que é muita motivação, muita emoção positiva que leva a pessoa às vezes a fazer coisas sem pesar adequadamente as consequências negativas daqueles impulsos. Então, uma pessoa com alto traço de extroversão também pode ser descrita como mais impulsiva. E são pessoas que são mais ativas sexualmente. Lembra da quantidade de emoção positiva. E são pessoas que são menos afetadas por punição. Esse é um detalhe muito importante de entender. Uma pessoa com alto traço de extroversão provavelmente quando ela é punida ou quando ela sofre uma consequência negativa de algo que aconteceu com ela ela aprende menos com aquela consequência negativa. Então, pode acontecer de você ver a pessoa repetir sempre o mesmo erro ou de não aprender com os erros e consequências negativas do passado. Está vendo como ter um alto traço de extroversão não necessariamente é algo bom? Certamente existem coisas agradáveis. Certamente existem coisas boas. Mas dependerá do ambiente que a pessoa está vivendo. Pode observar que existem questões com alto traço de extroversão que tem a ver com mais impossibilidade que tem a ver com ser mais inconsequente que tem a ver com ser menos afetado aprender menos com a punição. Porém, é verdade que pessoas com alto traço de extroversão sentirão mais emoções positivas do que pessoas que têm um baixo traço de extroversão. Lembra que sempre é um jogo dialético no qual uma mesma coisa que pode ser qualidade é defeito dependendo do ambiente no qual isso está inserido. Pensando sobre isso, a gente pode ver como determinadas funções dentro de uma empresa ou de um projeto qualquer pedem uma pessoa com a personalidade com alto traço de extroversão enquanto outras funções pedem uma pessoa com baixo traço de extroversão. Vamos ver um exemplo simples. Imagina uma mesma empresa concessionária de carro no qual alguém precisa lidar com o cliente e vender aquele carro. Será que você quer uma pessoa com alto traço de extroversão ou baixo traço de extroversão? Vendedores, classicamente, costumam ter alto traço de extroversão. Lembra que é esse gostar de lidar com outras pessoas, se sentir energizado, ser amigável, afetuoso, ser espontâneo, ser sociável. Então, para essa função de vendedor que lida direto com o cliente, é muito bom que essa pessoa tem um alto traço de extroversão. Mas vamos pensar na mesma concessionária, alguém precisa controlar as finanças. Não só controlar as finanças, como cortar custos. Não só cortar custos, como ficar pensando em cada detalhinho dentro ali de uma planilha de Excel e cobrar as outras pessoas ainda por cima. Será que você quer ter um alto traço de extroversão ou um baixo traço de extroversão? Para essa função, é muito melhor que a pessoa tenha um baixo traço de extroversão, no qual ela está trancada no seu escritório e ela se sente bem desse jeito. Ela não quer perturbação, ela não quer que as pessoas vão lá conversar com ela. Ela prefere ficar sozinha com a planilha de Excel dela, cortando custos e controlando as finanças. Depende de qual função que você irá desempenhar. E quando você consegue colocar, adaptar a função à sua personalidade, certamente você irá desempenhá-la muito menor. Porque imagina o sofrimento de alguém com baixo traço de extroversão que precisa ser vendedor nessa concessionária. Não vai dar certo. Ele vai sofrer bastante e ainda por cima vai ser menos efetivo do que alguém que tenha personalidade como alto traço de extroversão. Existem pessoas com alto traço de extroversão. Existem pessoas com baixo traço de extroversão. E a maioria das pessoas está no meio. Isso é a curva normal da personalidade. É muito importante compreender isso. E aqui está a importância de entender sua personalidade. Quando duas pessoas em um relacionamento amoroso se encontram e uma tem um alto traço de extroversão na sua personalidade e outra pessoa tem um baixo traço de extroversão, você tem brigas garantidas para o resto da vida. Ou pelo menos enquanto durar esse relacionamento. Isso não costuma dar certo. Por quê? Porque um dos parceiros que tem um alto traço de extroversão sempre vai querer mais desse contato social. Para ele, isso dá energia. Para ele, isso é algo bom. Enquanto a outra pessoa com baixo traço de extroversão vai se sentir sugado, sem energia, cansado. E constantemente essas brigas acontecerão. Por isso, em um relacionamento amoroso, é essencial que você conheça e compreenda bem a personalidade do seu parceiro ou parceira. Porque isso vai te fazer ter um relacionamento mais harmonioso e compreender de onde aquela pessoa está partindo. Lembrando que personalidade tem um componente genético. Cerca de 45% a 50% da personalidade é influenciada pela genética, enquanto metade é influenciada pelo meio ambiente, pela cultura, pela família, pelos colegas dessa pessoa. Consequentemente, parte da personalidade a pessoa não controla. Ela já veio com essa influência genética desde lá de trás. Compreender as diferentes personalidades é essencial, tanto para você se autoconhecer e tomar decisões melhores, baseadas nesse autoconhecimento de si mesmo, da sua personalidade, quanto conhecer as pessoas ao seu redor e ser um negociador mais eficaz. Porque estamos constantemente negociando com as pessoas ao nosso redor. Seja com a esposa, seja com o marido, seja com os filhos, seja com o sócio, com o chefe, com os funcionários. A vida é uma constante negociação. E quando você entende de personalidade, você está vendo qual a perspectiva que essa outra pessoa tem sobre a vida. Lembrando que a personalidade é como se fosse uma lente. Às vezes uma personalidade é uma lente azul e ela enxerga muito do mundo como azul, enquanto a outra personalidade é uma lente de óculos vermelha. Então a pessoa enxerga muito do mundo como vermelha. Compreender o traço de extroversão é compreender porque algumas pessoas são mais assertivas, mais predispostas à liderança e se sentem mais confortáveis em papéis de liderança. É compreender porque algumas pessoas são naturalmente mais entusiasmadas, gostam mais de estar perto das outras pessoas, gostam de fazer amigos, são mais desinibidos, conseguem se aproximar mais dos outros. Extroversão é um traço de personalidade essencial. É um dos cinco grandes fatores para compreender a personalidade de alguém. E se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento sobre a personalidade humana, que é aquela teoria que é baseada em evidência científica, clica aqui e assiste esse próximo vídeo. com o mesmo tema na qual eu explico os outros cinco grandes fatores da personalidade. e aí Obrigado.